Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é destino definido, quando usar, logo depois da vinheta Destino definido, quando usar, vou falar para vocês quando eu uso destino definido e quando eu não uso Vamos lá, vamos falar da seguinte situação, estou no centro do Rio e estou querendo ir para Barra da Tijuca para trabalhar lá Vou e coloco o destino definido Barra da Tijuca, isso é uma suposição Daqui a pouco toca para o Meyer, pego a corrida para o Meyer Deixo o passageiro, o destino definido ainda está ligado, passa mais alguns minutos Toca, Vila Valqueire, deixo o passageiro no Vila Valqueire Nisso já se passaram duas horas e eu não cheguei na Barra da Tijuca ainda Vamos lá, vamos voltar lá para o centro do Rio novamente Não deixei destino definido Fui e peguei uma corrida para Niterói, sem destino definido Se eu tivesse com destino definido, eu não pegaria essa corrida para Niterói Vou lá, atravesso a ponte, uma corrida boa, deixo o passageiro Chegando lá eu coloco o destino definido para eu voltar Geralmente quando eu chego em Niterói eu coloco o destino definido Barra da Tijuca Porque eu pego toda a região do Rio Me dá corrida para a zona sul, para tudo que é lugar, Madureira, qualquer lugar Dou umas voltas lá em Niterói, às vezes eu pego uma corrida Niterói, Niterói Dou uma voltinha, mas com certeza vai tocar alguma coisa para o Rio de Janeiro Então qual é a conclusão que eu cheguei com destino definido? Eu só uso destino definido para voltar dos lugares, não para ir para os lugares Se eu estou no centro do Rio e acho que na Barra da Tijuca está dando corridas melhores Eu vou me direcionando para a Barra sem destino definido O que eu for pegando, se for em direção da Barra eu vou continuando Ou então se eu acho que está dando corrida bastante na Barra Eu vou offline, eu não vou com destino definido e nem online Eu vou offline, chega lá, fico online e começo Então destino definido eu só uso para voltar dos lugares Peguei uma corrida para São Gonçalo Não conheço São Gonçalo, acho lá um lugar um pouco perigoso para rodar Boto destino definido para o Rio de Janeiro E venho vindo, pegando corrida até chegar no Rio Outra situação é no final do dia Quando dá meia noite que eu paro de rodar durante a semana Eu às vezes boto destino definido Nova Iguaçu Que é onde eu moro E venho pegando corrida Se eu não estiver cansado Porque se eu estiver cansado eu boto offline e venho embora sem pegar corrida nenhuma É assim que eu uso destino definido Quem está gostando do canal, se inscreva Quem gostou desse vídeo, dá um like Quem não quer perder nenhum vídeo, é só clicar na notificação É isso aí, tamo junto, fique com Deus e vambora rodar galera